Bem-vindos de volta ao Vulcões Info. No dia 10 de setembro de 2023, por volta das 15h13 no horário local, uma massa de lava rompeu através do solo da caldeira do vulcão de Kilauea, desencadeando uma nova erupção. Essa erupção ocorreu logo após a detecção de sinais de magma se movendo em direção à superfície, apenas 41 minutos antes. O primeiro ponto de erupção gerou inicialmente uma coluna de lava com altura de 46 metros. 40 segundos depois, um segundo ponto de erupção surgiu, seguindo por um terceiro a mais de 60 segundos e um quarto também após 60 segundos. Em um intervalo de apenas 15 minutos a partir do início da erupção, nove pontos de erupção estavam ativos ao longo de uma fissura de 1250 metros de comprimento e se estendia na direção leste. Felizmente, não há risco imediato para as pessoas devido a essa erupção, pois ela está completamente restrita à caldeira de Kilauea, que se formou em 2018. Além disso, não há indicações no momento que a lava se espalhará para as outras zonas do rift de Kilauea. De modo que a erupção deve permanecer confinada à caldeira de 2018. Felizmente, com esses nove pontos de erupção em atividade, oferecem a melhor oportunidade em mais de uma década para observar uma erupção no topo do Kilauea. Ao contrário de erupções anteriores, em que o ponto mais próximo de observação era de 1250 metros, agora é possível se aproximar até 425 metros de um ponto de erupção. E tentes devido à erupção, o Serviço de Parques Nacionais recomendou 3 locais de observação, identificados com estrelas azuis. Desde que esses locais não sejam fechados, é recomendável o local de observação mais ao sul dos três. Isso ocorre porque, pela primeira vez, desde que uma parte da caldeira Kilauea desmoronou e se alargou em 2018, a lava estava interrompendo fora do bloco mais abaixo. Em contraste, todas as cinco erupções que ocorreram no Kilauea desde o final de 2018 ocorreram em uma parte mais profunda da caldeira. Enquanto a erupção recente, ela teve início nos seguintes pontos. A lava proveniente desses pontos está fluindo na direção oeste. E após 12 horas desde o início da erupção, pelo menos um quilômetro quadrado foi coberto por uma camada de lava incandescente, com uma espessura de 60 centímetros, preenchendo a cratera de Halemau-Mau. Você pode ter notado uma densa coluna branca de gases vulcânicos emanando do local da erupção. O que reduziu significativamente a visibilidade na região. Essa coluna pode representar um potencial risco à saúde. Portanto, é importante permanecer a favor do vento em relação a ela, em vez que contém uma quantidade considerável de dióxido de enxofre. A opção do Kilauea estima-se que tenham sido liberadas cerca de 100 mil toneladas métricas de dióxido de enxofre, resultando na formação de uma névoa vulcânica conhecida como VOG. Essa névoa provavelmente se dissipará com o tempo, uma vez que as maiores emissões de gases e a produção de lava mais intensa, geralmente ocorrem no primeiro dia das erupções do Kilauea. A produção de lava diminuirá progressivamente ao longo do tempo, juntamente com as emissões de dióxido de enxofre, até o fim da erupção. Embora cerca de metade das erupções do Kilauea, desde 1900, tenha durado uma semana ou menos. Algumas delas se estenderam por até 33 anos. Não temos informações sobre a duração da erupção atual do Kilauea, mas é possível especular o seguinte, essa erupção inicialmente pode ter uma quantidade menor de lava, em comparação com a erupção de 12 dias que ocorreu em junho de 2023. Portanto, a erupção atual pode ser mais curta do que as 12 semanas, mas isso é incerto e pode durar consideravelmente mais tempo. Bom pessoal, e assim encerramos mais esse vídeo informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho